Magia Negra Mais uma vez, o programa Magia Negra está no ar Apresentamos Eixo não fica parado Na casa que ganga manda Eixo não fica parado Aqui eixo come brasa Os meus gangas trabalham dobrado Aqui eixo come brasa Os meus gangas trabalham dobrado É eixo que come agulha E meu ganga que pisa em caco E se reza pra barrabás Quando tem postura de sapo E se reza pra seu barrabás Quando tem postura de sapo Eixo vai correndo a gira Pra vencer em Satanás Eixo vai correndo a gira Pra vencer em Satanás Feiticeiro atrasado Que não sabe o que faz Quando ele perde as forças Sua vida só vira pra trás O bandeiro que é macumbeiro Matingueiro que é feiticeiro O meu chefe é Adonias Ou ele chama adingueiro Meu chefe é Adonias Que manda nesse terreiro Meu chefe é Adonias Ou ele chama adingueiro É seu gererê O gererê O gererê O gererê O gererê A ele que tem dae de comer Esquerdade, nego, pamba Quem comanda é seu gererê Fecho a tampa do caixão Que meu ego já pode levar Fecho a tampa do caixão Que meu ego já pode levar Nas garras do selma Sofia Os inimigos começam a chorar Nas garras do selma Sofia Os inimigos começam a chorar Saravanda, Saravanda, Saravanda Toca aqui em banda Saravanda, Saravanda, Saravanda Toca aqui em banda Saravanda, Saravanda Feiticeiro fica de pé Quem cuidou, quem trabalhou Já prestou conta com o seu Lucifer Quem cuidou, quem trabalhou Já prestou conta com o seu Lucifer Eu em banda se faz minha banda Aqui em banda vem pros gangas Saravanda, magia preta Vamos vencendo as demandas Saravanda, magia preta Vamos vencendo as demandas No inferno tem demônio Na que em banda tem ego No inferno tem demônio Na que em banda tem ego Trabalho na ego em banda Amarrando o boneco de rodou Trabalho na ego em banda Amarrando o boneco de rodou Saravanda, minha banda Magia preta Toca todas as que em bandas Saravanda, minha banda Magia preta Toca todas as que em bandas Saravanda, minha banda Magia preta Toca todas as que em bandas Saravanda, minha banda Magia preta Toca todas as que em bandas Saravanda, minha banda Magia preta Toca todas as que em bandas Saravanda, minha banda Magia preta Toca todas as que em bandas Saravanda, Saravanda, Saravanda 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 Saravanda, Saravanda Saravanda, Saravanda Saravanda, Saravanda Saravanda, Saravanda Tá aqui pra andar, pra andar, minha banda magia Pensa tocar todas aqui pra andar, pra andar, minha banda magia